Na comunhão parcial de bens, tudo o que for adquirido depois do casamento é de propriedade do casal, mas os bens conseguidos antes da cerimônia não entram na partilha. No regime de comunhão parcial de bens, as dívidas adquiridas em benefício do casal após o casamento, como empréstimo para a compra da casa ou mobília, devem ser divididas igualmente. Já as dívidas adquiridas antes do casamento ou em benefício próprio, como a compra de roupas, são destinadas ao cônjuge que contraiu a dívida. Em casos de herança ou doação, o dinheiro ou bem herdado não é partilhado pelo casal exeto se, com o dinheiro doado ou herdado, um cônjuge compre certa propriedade ou bem material durante o casamento. Nesse caso, o bem é de direito do casal independente da origem do dinheiro. Se gostou do vídeo curta, compartilhe que seus amigos também podem gostar e inscreva-se no canal para ver outros vídeos.